Ae, fé na vitória, fé em você, fé na sua capacidade, fé que você pode chegar aonde você quiser, é muita fé, muita fé E a vida corresponde, quem corre faz por onde, não tem pessoas fortes com caminhos fáceis Se persistência é meu nome, resiliência é o sobrenome, se não der firmão eu vou tentar outra vez, eu não gosto, culpa dos outros Viva minha realidade, que não tem luxo nem ostentação, também não tem miséria, é isso que vale Eu trouxe a roupa pra tacar no fogo, trago no bolso uma grande vantagem, inteligência é prato, silêncio é ouro E vale mais que qualquer nave na garagem, é vários mano, milionário, que não tem com o que gastar Por que? Ninguém quer tá do lado, então cuidado, quanto impede quando você for a Por que? Existe um Deus abençoado, e se ele pôr na sua frente uma maleta com um milhão, meu truta Se lembrar de quantos aliado, isso junto com ela via ambição, pra poder ser o seu coração, tu pega Eu trouxe um Deus abençoado, e se ele pôr na sua frente uma maleta com um milhão, meu truta Se lembrar de quantos aliado, isso junto com ela via ambição, pra poder ser o seu coração, tu pega Vou te deixar de lado